Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir novidades na prestação de contas com imposto de renda. O contribuinte vai poder fazer um rascunho eletrônico da sua declaração. Centro vai fiscalizar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor pelas operadoras de celular. E ainda, campanha de vacinação contra a febre aftosa quer imunizar mais de 150 milhões de bovinos e búfalos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!